Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando? Tô! Então vou embora Cara, vai machucar ele Não sei Aqui, chega aqui pra você filmar Tô rindo Pô galera, cuidado aí Deixa eu cair que eu sou menor Vamos combinar os golpes Só pra ver Um, dois, três Devagar Mais baixo, mais baixo É isso aí 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 Vamos lá Tá filmando? Tá filmando? Tá, gente Tem oito minutos, vai Um, dois, três Um, dois, três Uh, ganhei! Comora, Diego A câmera tá forte com você Olha que dança Olha que dança Vou botar caco de vidro em você Só na frente, Nick Só na frente, Nick Pode curar, Nick Vou dar um tiro Pá! Uhul! Segure aí Vem, Nick Tira Emoção como nunca se viu Olha Já tem que contar pros meus netos Agora o gol vai dar um tiro Dá ou pausa aí? Dá pausa